Nós temos, but I can't help, e a tradução, mas eu não consigo evitar. Então, é interessante prestar atenção nessa expressão, porque numa tradução literal, você pensaria, eu não posso ajudar. Mas existe essa expressão, can't help, para coisas que você faz, porque você não consegue deixar de fazer, você não consegue evitá-las. E essa expressão, ela pode aparecer de duas maneiras, com o verbo que segue, que vem logo depois, ou com o ing, como na música, I can't help falling in love with you, ou então, com o but e o verbo na forma neutra, ou seja, sem ing. Então, a música também poderia ter apresentado a versão, I can't help, but fall in love with you. Ok? Eu botei aqui um outro exemplo, que seria, eu não consigo deixar de pensar em você, eu não posso evitar pensar em você. I can't help thinking about you, or I can't help but think about you.